Olá gente, estamos aqui na Praça XV, nessa região portuária aqui do Rio de Janeiro. Durante o século XVI até o século XIX, nós temos a entrada de mais de 2 milhões de escravos negros africanos. Isso para sustentar o planteixo, esse modo de produção colonial, baseado no latifúndio, na manucultura, na produção voltada para o mercado externo. Um modo de produção absolutamente desigual e violento. Isso valeu também para o império. Incrível é saber que mesmo depois da abolição da escravatura, e o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, isso se manteve na república. E o mais incrível é saber que o governo Temer agora quer, mais uma vez, fortalecer a escravidão. Pois bem, exatamente isso. Entre 2011 e 2014, nós tivemos em média, por ano, mais de 2 mil pessoas resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. O governo Michel Temer, que é absolutamente ilegítimo, ele tem 3% de aprovação, ele está tomando uma medida agora muito grave. Ele está, por decreto, fragilizando a fiscalização sobre esse trabalho escravo no Brasil. Quais são as medidas tomadas pelo Temer? Primeiro, ele diz que agora, para um trabalhador ser considerado análogo à escravidão, o que quer dizer análogo? A pessoa trabalhar numa condição semelhante à da escravidão. Ou seja, não ter salário, trabalhar em condições precárias, trabalhar muitas horas por dia. Isso é o que o Ministério do Trabalho e a sua equipe técnica sempre chamou de trabalho análogo à escravidão. O que o Temer está fazendo, então? Você agora não basta ter esse trabalho análogo à escravidão. Você tem que estar impedido do ir e vir. É isso que ele diz no decreto. Para ser considerado um trabalhador escravizado, o que o Temer está dizendo é que você tem que estar impedido do ir e vir. Se você não for impedido do ir e vir, você não é mais um trabalhador escravo. Ora, francamente, você pode estar impedido do ir e vir pelas suas péssimas condições de trabalho. Você pode estar sem receber salário há muito tempo. Isto é um trabalho análogo à escravidão. Para o Temer, não. O Temer quer agradar aos fazendeiros, aos mais de 200 deputados que existem na bancada ruralista. Por que o Temer faz isso? Porque ele quer escapar da última denúncia sobre ele. É isso, é um escambo. Os ruralistas, que têm mais de 200 deputados, que não têm nenhum interesse, ou pelo menos uma parte deles, em combater o trabalho escravo, vão safar o Temer da nova denúncia. E o Temer vai permitir que se escravize bastante no Brasil hoje em dia. Outra medida grave desse decreto é a fragilidade sobre as equipes técnicas do Ministério do Trabalho. São as equipes que vão nos lugares, que encontram esses trabalhadores. Elas são preparadas tecnicamente para isso. Rescataram muita gente, milhares de pessoas nos últimos anos. Agora, esses técnicos vão ter submetidos a um policial que tem que fazer um boletim de ocorrência. Primeiro, o policial não tem, nem a obrigação dele, capacidade técnica, assim como tem os funcionários do Ministério do Trabalho, para dizer se isso é ou não é trabalho escravo. Então, ele dizer que o maior poder agora dessa fiscalização cabe ao policial, que muitas vezes pode também estar submetido ao poder de um grande coronel, de um grande fazendeiro naquela região, é quem não quer fiscalizar a escravidão. Então, o governo Temer provoca um desserviço nesse sentido à democracia brasileira e algo tão caro à nossa história. Nós vivemos muitos anos, perdemos muitas vidas nos navios negreiros, nas fazendas e teve muita luta. É inaceitável que um governo tão ilegítimo como o Temer, para se safar de uma nova denúncia, faça um escambo com a vida de tanta gente. Nós, brasileiros, não vamos aceitar que mais essa barbárie seja cometida por esse presidente, que não tem qualquer legitimidade. Grave também o seu vídeo, denuncie o governo Temer e diga que escravidão nunca mais. Tchau, tchau.